Oi gente, então esse vídeo vai ter cara de vlog porque eu não arrumei aqui direitinho a câmera então eu tô segurando ela na verdade. Mas enfim, na verdade é o vídeo pra falar como foi a terceira semana da Alice de introdução alimentar. A Alice já tá comendo agora mais que um legume, né? A segunda semana foi a fruta que eu dava de manhã mais um leguminho, né? No máximo dois. Aí no final da segunda semana eu já comecei a misturar. Essa semana agora que passou, que foi a terceira, eu já comecei a agregar adicionar algumas folhas. Então adicionei aí couve e sempre passando no processador, né? A gente cozinhando, óbvio, cozinhando junto com os outros legumes e passando no processador. E no final da terceira semana eu também coloquei, entrei com proteína. Até comento num dos meus vídeos aí desses vlogs que eu fiz, que eu entrei aí na quinta-feira, que a semana dela tá fechando no domingo. Porque eu comecei no domingo, então eu tô fazendo fechando a semana no domingo. Na quinta-feira daí eu comecei com proteína, aí entrei com ovo. O ovo, eu sei que tem alguns pediatras que falam diferente e tal, mas o ovo eu dou ovo inteiro, tanto a clara quanto a gema. Então eu cortei o ovo na metade, um pouquinho menos da metade, com a clara e a gema cozido, né? E já piquei e misturei aí na comidinha dela. Então a comidinha dela tem sido a junção de duas ou três legumes, mais folha. E aí nos últimos dias eu tenho colocado a proteína. A proteína, quando eu entrei na quinta-feira com a proteína, eu pulei sexta, então eu faço tipo um dia sim, um dia não. Então eu entrei com a proteína na quinta-feira do ovo e daí na sexta eu não dei e daí eu dei no sábado. Não, no sábado também pulei, dei no domingo. Aí hoje eu dei de novo frango, mas hoje a gente já entrou na quarta semana, né gente? Então assim, teve até uma menina que pediu pra eu fazer umas... ela postou ali um comentário e eu achei bem legal de começar a fazer receita. E eu acho que eu vou começar a fazer umas receitinhas pra você, eu vou fazer um vídeo pra vocês, vou fazer um vídeo com algumas receitinhas, as que ela mais gosta aí, pra vocês anotarem, né? Tipo, ter ideias diferentes de papinha. Então lembrando, essa semana, então a terceira semana eu misturei, vou falar algumas misturas que eu fiz. Tô misturando, tô fazendo tipo uma sopinha, que é uma misturinha mesmo. Ainda não tô separando. Quero ver se eu começo a separar mais pro sétimo mês, aí eu vou começar a separar. Mas agora eu tô misturando. a... pelo menos o almoço, né? Então, o almoço e a janta. Lembrando então que na quarta semana, eu entrei na quarta semana agora e essa quarta semana eu entrei com a janta. Então, mas a quarta semana eu vou conversar com vocês sobre a quarta semana, vai ter um vídeo só da quarta semana. E daí eu vou falar mais como eu tô fazendo a quarta semana. Mas então, a terceira, eu vou falar aí algumas misturinhas que ela gostou. É... abóbora com... abóbora com brócolis e batata. Eu fiz um dia batata salsa, brócolis e abóbora. Aí outro dia eu fiz batata doce com couve-flor e também batata salsa. Aí teve outro dia que eu fiz couve, couve comum, né? A folha de couve. Cozinhei junto com a batata doce e... não, esse dia eu fiz só essas duas. a couve folha mais a batata doce. E lembrando, gente, eu não tô pondo sal, não tô colocando sal, não pretendo colocar sal. Daqui a um bom tempo não vou colocar sal. É... uma menina até perguntou pra mim sobre tempero. Tempero eu vou começar agora que eu comecei a entrar com a proteína. no fim da terceira semana, eu entrei com proteína. Então, no fim da terceira semana, eu pus nessas misturinhas, eu pus... é... um dia eu pus ovo, no outro dia eu pus peixe. É... e hoje eu pus frango. Frango ela não gostou muito. Do ovinho ela gostou bastante. E... da misturinha com ovinho. É... o frango eu fiz hoje, ela não curtiu. Não gostou do frango. E... mas enfim, gente, eu tô fazendo e... e agora, então, eu tô pronta a proteína. Vou deixar aí até a metade do... da semana, da quarta semana com proteína. Aí, da quarta semana em diante, eu vou começar com arroz e macarrão, que eu ainda não comecei. É... vou tentar me fixar na terceira semana pra não me perder. Então, a terceira semana é essas misturinhas de legumes e folhas, tá? Ainda. É... no final da terceira semana, lembrando que eu entrei com proteína, mas ainda não entrei. Eu entrei primeiro com proteína e depois que eu vou entrar com arroz e macarrão. Arroz e macarrão é o penúltimo antes do... do feijãozinho e lentilha, esse tipo de coisa. Então, é... vem primeiro aí o legumes, depois o legumes... dois ou três... dois legumes com mais a folha. Depois, dois legumes mais a folha. Aí, entra a proteína. Depois da proteína, que é carne de qualquer tipo ou ovo. Depois da proteína, entra o arroz. O arroz, o macarrão, que são os leguminosos, né? Que falam. E daí, depois do arroz e do macarrão, aí que entra por último os feijões, né? Os tipos de feijão, os tipos de lentilha, esse tipo de coisa. Então, é por último. É isso, gente. Acho que eu fui clara, né? Espero ter sido clara. Vou... vou falar pra vocês... vou fazer algumas receitinhas, sim. Agora eu vou começar a gravar algumas receitas que eu tenho feito. É... vou fazer aí um apanhado aí da quarta semana, principalmente. Então, vou fazer aí um apanhado da quarta semana que eu tô fazendo e mostrar pra vocês as misturinhas que eu ando fazendo. E aí, no fim da semana, eu misturo todos os dias. E no fim da semana, eu faço o videozinho junto todos e mostro pra vocês, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A terceira semana foi divertida pra mim. Tem dias que ela não come, né? Óbvio, tem dias que ela gosta muito, tem dias que não. Lembrando que eu não tô dividindo. Não vou dividir por agora. É interessante dividir os saborzinhos pra não deixar um sabor só, tudo misturado. Mas eu ainda não tô fazendo porque ela ainda tá se acostumando com a consistência. Eu vejo que algumas consistências ela não curte, ela não gosta. Então, eu não vou agora ainda dividir, por exemplo, uma consistência de uma proteína. Porque a proteína, pra ela realmente querer comer, eu vejo que tem que tá misturadinha com alguma coisa. Tem que tá misturadinha com uma batata, um purezinho de alguma maneira, porque senão ela não come. A Elisa tá aqui, gente. Então, nem liguem. Então, tem que tá misturadinha com alguma coisa, eu já percebi. Ela não gosta ainda daquela consistência, né? Aquela consistência... Ela não curte a consistência da carne, né? Mesmo que esteja bem picadinha, ela não gosta. Ela gosta mesmo, óbvio, da consistência tipo purê. Né? Então, assim... Então, como ela ainda tá se acostumando com a consistência dos alimentos, eu tô indo devagar com relação a isso. Mas eu quero já, na entrada aí do arroz e, né? Na entrada aí agora que eu tô passando do arroz, da polentinha. Lembrando que tudo eu procuro fazer sempre orgânico. Principalmente quando começa a entrar polentinha, quirera, esse tipo de coisas, né? Que é do mesmo grupo do arroz. Eu procuro dar orgânico porque esse grupo aí de fubá e essas coisas são bem transgênicos, né? Então, eu procuro sempre dar orgânico. Mas, enfim... Então, principalmente quando chega nessa etapa aí, eu procuro priorizar os alimentos orgânicos. Enfim... Então, é isso, gente. Mas eu quero já, logo depois disso, já passar a dividir. Porque é interessante que o bebê se acostume com o sabor de cada alimento separado. Que ele não acostume sempre a ter uma mistura, sabe? Nas refeições dele. Na terceira semana eu ainda tô insistindo na mistura. Mas a ideia é já nos próximos dias começar a separar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rapidinho, só pra falar como é que tá indo a terceira semana. Mas, sim, eu vou fazer os videozinhos agora de papinha, de ideias de papinha. E é isso. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.